26 e disse se ouvir desatento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e os guardares todos os seus estatutos nenhuma das enfermidades porém sobre ti como pus sobre o Egito porque eu sou o Senhor que ti sara que promessa mas a promessa é condicional a promessa está clara se você ouvir atentamente a voz do Senhor e seguir os seus mandamentos os seus estatutos as suas leis nenhuma a promessa de Deus Jeová Rofeca o Senhor que ti sara nenhuma porei sobre ti agora que doenças que os egípcios tinham são nomes que vocês que nunca ouviu falar na vida mas eu sei quais são porque lá eu tirei dos compêndios de Alexandria também já ouviu falar numa doença chamada diabetes mellitus tipo 2 já ouviu falar em obesidade mórbida já ouviu falar em câncer leucemia linfoma de Hodgkin já ouviu falar de acidente vasocerebral já ouviu falar de pneumonia já ouviu falar já ouviu falar em restenose estenose e etc eram essas doenças Deus falou que essas doenças não iriam estar sobre o povo de Deus por que que está